De acordo com a nova tabela de preços dos combustíveis divulgada pela Arme, o gasólio normal passa a ser vendido a 94 escudos e 60 centavos litro, a gasolina a 122 escudos e 70 centavos litro e o petróleo a 78 escudos e 60 centavos litro. Já o gás botano regista diminuição de preços. Sendo assim, as garrafas de 3 kg passam a ser vendidas a 354 escudos, as de 6 kg a 745 escudos, as de 12,5 kg a 1.551 escudos e as de 55 kg a 6.826 escudos. Em termos percentual, o gasólio normal aumentou 3,39%, a gasolina e o petróleo subiram 3,02% e 3,56% respectivamente. Relativamente ao botano, este teve uma redução na ordem dos 2,59%. Informações fornecidas pela Arme justificam que houve um decréscimo médio dos preços dos combustíveis em cerca de 3,21%. Os novos preços dos combustíveis vigoram por um período de um mês. A Agência Reguladora Multissectorial da Economia justifica os valores estipulados com base na evolução dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliada à apreciação do euro face ao dólar americano, que convergiram para a subida dos preços dos combustíveis no mercado nacional, excetuando o botano.